Fala minha torcida, grande abraço, muito boa tarde. No programa de hoje vamos falar da preparação do CRIB que joga na sexta-feira, nove e meia da noite contra o Ituano, pra dar sequência aí nessa maré positiva de resultados. E vamos falar do CSA que deve anunciar daqui a pouco o seu novo treinador, viu, Treino Marques? Olha, você vai falar aqui? Você já sabe, que eu sei que você já sabe. Será se eu sei, será se eu sei? Menino, olha essa calça daí tá ali, né? Dá o close, mano, dá o close, dá o close. Por quê, gente? Olha aí, tá vendo? Tá bonita, não? Tá, rapaz. Não mostra as gambiarra, não. Tá, rapaz. Só mostra o close. Quem vê close não recorre. Você é baga de ruim, né? Você é baga de ruim, né? De ruim não, mas que eu como bastante, eu como. Sei pra onde vai. Tudo certo? Tudo com você. Você tava no seu carro ontem? Não tava nada, gostaria, mas... Tá vendo? Que dessa chuva? Mano, tu foi, mano, ontem pro Benedito mesmo? Ele tava, ele tava num show particular da Ibete Sangalo na França. É porque é outro nível, né? O Manu é outro nível. Pois é, rapaz. Manuzinho, o Flamengo joga hoje, hein? Você sabia? O Flamengo ontem provou a zona do rebaixamento. Agora, rapaz, eu tô ruim. Eu dei uma zicada triste porque eu fui logo comemorar. Mas tem que ir for subindo aí. O Juventude tava vencendo por 1x0, tava empurrando o Flamengo pra zona do rebaixamento. Aí o Santos foi e virou o jogo. Ele ficou fora, ele joga hoje contra o Cuiabá. É verdade, 9h30 da noite. E tão dizendo que o Cebolinha vai vir pro Flamengo. Vai. Gostou? Isso vai render dinheiro para o Fortaleza. Quem gostou foi o Fortaleza, que vai receber no mecanismo de solidariedade. Pois é. Vamos falar do CRB. Quer cuidar audiência? Inclusive, ó, hoje à noite, torcedores regatianos, hoje à noite vai estar rolando uma noite de autógrafos e fotos de alguns jogadores do CRB lá no Casarão, a partir das 6h30 da noite, aqui no Jaraguá. O Longuine, o Anselmo Ramon e o Gun vão estar lá pra receber o pessoal. O pessoal vai poder comprar camisa, etc. É um evento do marketing do CRB. E tem um atrativo pra galera aí. Quer o quê? Ganha um copo do show. Viu, Manu? Vai ter show no Jaraguá hoje não, né? Porque o Carajá aí faz mais do jogador livre também. O Jato Benedito em doce do prefeito. E é? Não vou não, não dá pra mim. Quem é que vai falar do CRB? Richard, falou da seca de gols, hein? Mas ele tem melhorado, tem feito... Melhorou um pouco. Coloca o Richard aí pra falar. Muito bem. Tá aí, portanto, o Richard, ele que garantiu a condição de titular nesse time, né? O Negeber, que criticou muito, que tava gordinho, agora emagreceu. Botaram a foto dele na rede social ontem. É um jogador que interessa e disputa a posição com o Richard. Mas ele tem feito boas partidas e merece ser titular assim. Não tem feito parte decepcional, mas tem dado conta do recado. O jogo é sexta aqui no Rei Pelé contra o Ituano, que é dirigido, entre aspas, a equipe, pelo Mazola Júnior. É comandado pelo Mazola. É comandado que é um velho conhecido da equipe regatiana, né? Conta do horário, ingressa até de 10 reais, parque bancada abaixo. E mulher entra de graça. Tô sendo que ir pro jogo, aproveita esse momento, CRB vencer e dar uma boa subida aí na tábua de classificação. É o décimo primeiro, CRB? Décimo segundo. Décimo segundo, então tá. Pode ficar em sétimo, sexto, ele depende dos resultados. Tá bom. É o intervalo já? Intervalo na volta CSA. Eu vou contar essa história do técnico do CSA. E vamos ouvir o Omar também, tá? Muito bem, então tá já. Muito bem, estamos de volta. Deixa eu dar um recado aqui, porque essa semana está agitada com muito futebol, com grandes jogos da Série A, da Série B, campeonatos internacionais. E nada melhor que fazer a sua fezinha no melhor site de aportes esportivas, de Alagoas. A BetGo 777.live, na Bet dos Alagoanos, você se cadastra, coloca um valor acima de R$ 20,00 e dobra o valor depositado. Isso mesmo, você coloca R$ 50,00, ganha mais R$ 50,00. Colocou R$ 100,00, ganha mais R$ 100,00 pra apostar. Então, o que você está esperando? Aponte aqui o código do seu QR Code aqui, do seu telefone, para esse QR Code. E faça a sua aposta, porque na BetGo, apostou, ganhou e recebe via Pix, viu? E tá no Inimax. Hoje tem muitos jogos, tá? Eu vou colocar um palpite na rede social. Ontem eu não coloquei. Pra vocês palpitarem ainda. Eu vi na segunda-feira, não coloquei. Flamengo, Fluminense, América Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Ceará. Hoje eu vou dar meu palpite. Muito bem. Qual o palpite do Manu pro jogo do Flamengo? Essa aí. 2 a 0. A opinião dele é corrupida. 2 a 0, disse o Manu. Vamos falar do CSA agora? Bora. Que joga no domingo. Jogo do Bafo? 11 da manhã. 11 da manhã. Fora de casa. E tem a volta de alguns titulares que ficaram fora contra o Tom Bense. Que é o Diego Renan, o Osvaldo, o Carné e... Gabriel. Não, o Gabriel não. Eu joguei pra ver se você tava ligado. Não foi o Gabriel. Lucão. É porque eu tô vendo, eu tô no teleponto ali, não tá escrito, então você tá decorando, tá vendo? Ó, mas quem falou foi o Gabriel a respeito da saída do Mozart, que ainda tá repercutindo, inclusive meio que assumindo a culpa, né? Falando que a culpa foi por conta dos jogadores, do desempenho dentro de campo. Vamos conferir. Bora. É, realmente ele saiu deixando as portas abertas. Veja só. Ontem eu disse aqui no programa, deixa eu falar aqui, né, camarão. Ontem eu disse aqui no programa que tem uns cinco nomes, né, sendo negociados aí pelo CSA. Do Marcelo Cabo, do Alberto Valentim, do Felipe Conceição, Thiago Largue e o... Fugiu o nome agora, inclusive, esse último, a Comas chegou até a citar. Acabou subindo o Figueirense em 2017, foi do Londrina, enfim. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. É, de ontem pra hoje foi resumindo, reduzindo, reduzindo, restaram três, né? E agora, até ontem à noite, tinham duas situações. Do Alberto Valentim e do Marcelo Cabo contando com a rejeição muito grande do torcedor. Isso aqui ontem, vou repetir. Confesso que não esperava que houvesse tanta rejeição ao nome do Marcelo Cabo como houve por conta da saída dele, foi pro CRB, enfim, esse negócio todo. O que é que acontece? O Felipe Chimentes, que nós recebemos aqui no programa, o nome dele é o Alberto Valentim. E o CSA fez uma proposta ontem pra esse treinador, né? O treinador ficou de sinalizar hoje, mas já tinha sinalizado de forma positiva, mas aí precisa consultar a família, aquele negócio todo. E essa resposta eu vou pintar agora à tarde. fatalmente será positiva. Pelas informações que eu tenho de bastidores, o Alberto Valentim será o novo treinador. Só que o CSA, até de forma precavida, o que é que fez? Negociou também com o técnico Marcelo Cabo, que é uma outra situação, porque o Cabo tem uma ação judicial contra o time do CSA. Então o CSA não vai contratar um treinador que tenha uma ação judicial. O que é que o CSA mandou fazer? Mandou levantar, equipetar essa ação, inclusive a questão de valores. Chegou até a discutir, ó, se a gente contratasse você, seria no mesmo bojo salário com o acordo? Isso não, faz separado. Uma coisa é o salário, outra coisa é o acordo da justiça. Então o CSA tá até fazendo esse levantamento, caso dê alguma vira-volta, alguma negativa, no caso do Alberto Valentim, pra não ficar desagradecido, aí faria a proposta do Marcelo Cabo de acordo. Porque a proposta salarial já tá dentro do conforme, pelo que ganhava no CRB, ele ganharia também no CSA, não teria dificuldade. Mas a prioridade e a proposta feita e apresentada foi pro Alberto Valentim. Até questionei o presidente Omar, um pouco na hora do almoço, um pouco mais cedo, antes de começar o programa. Isso aí. Se o Alberto Valentim sinalizar positivamente pra proposta, você não vai retirar a proposta. Não, de jeito nenhum. Proposta dada, tá dada. Então é só aguardar a resposta agora à tarde que deve ser positiva e o Alberto Valentim será técnico do CSA. Ele é a sua preferência? Veja, ele foi campeão ano passado da Copa Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. Não sei, ele nunca treinou a Série B, né? Ele tem títulos, tem título carioca pelo Botafogo, da Taça Guanabara pelo Vasco da Gama, pelo Cuiabá do Estadual lá do Mato Grosso. Tem esse título de expressão que é da Copa Sul-Americana, então é um técnico que tem títulos. Estava do Atlético Paranaense até agora. Meses atrás que saiu, deixou o comando técnico do time. Tem muito mais currículo do que o Cabo. Agora o Cabo tem muito mais experiência na Série B e conhece mais o time do CSA. Então você fica ali naquele meio tema. Acho que o Alberto Valentim... Até domingo, o jogo do CSA... Não, ainda deve ser comandado pelo Adriano Rodrigues, que é o Adriano Cabezinho. Tá, que é quem tá comandado pelo Adriano. Mas acho que o Alberto Valentim é um bom nome. Tá bom. Vamos indo. Tá na hora, né? Contra o final do programa, amanhã a gente vai falar mais sobre o perfil, quando for anunciado pelo CSA, o perfil do novo treinador. E a pizza do Flamengo. E hoje tem Cuiabá, derrota do Flamengo. Muitos jogos hoje, hein? Tchau, minha gente. Até amanhã. Tchau, minha gente. Tchau. Tchau, minha gente. Tchau, minha gente. Tchau. Tchau, tchau.